Você está muito enganado. Jayden, nunca do mal. É tarde demais para o seu amigo. E agora seu tempo também acabou. Destruam eles! Logo vocês estarão sob o feitiço do Spellbinders. Não mesmo. Ei, ainda não terminamos de lutar. Eu sei. Aceita, Rangers. Vocês não podem nos vencer. Não adianta tentar. É impossível resistir ao meu feitiço. Nada é impossível. É o que vamos ver. Você não nos assusta. Temos que tentar. Aqui não lança. Mas não dá sem Jayden. É a vez de vocês. Toma essa. Ei, não. É isso aí, Rangers. Vocês são meus agora. Igual ao seu amigo. Jayden. Chegou a hora. Quais são suas ordens? Destrua ela. Não, Jayden. Luta contra isso. Se concentra. Você desafiou meu mestre. Preciso obedecer. Atire. 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 Destrua ela. É uma ordem. Mas o que? Ordena isso aqui. Não! Mandou bem, Shelby. Pensou bem rápido. É bom ter você de volta. Valeu. Onde ele foi? Oh, não. Eles quebraram o feitiço. O que vamos fazer? Talvez não possa mais controlar vocês. Mas ainda irei destruí-los. Desculpa. Mas o seu tempo acabou. É hora de morfar. Tire o charge. Prontos. Desculpa. Desculpa. Desculpa.